Temos informações ao vivo pra você, olha só. Atenção é que a Secretaria Municipal de Educação deu início ao período de renovação de matrículas para o ano letivo de 2025. Assunto para a Hidra Portela, que já está ao vivo aqui com a gente, tem todos os detalhes a respeito dessa rematrícula. Ela tá pronta? É isso mesmo, Três. Você me ouve? Bora! Opa! Bom dia, Três. É isso mesmo, viu? Pra você aí que está acompanhando o programa Piauí no Ar, nesse momento aqui na TV Antena 10, a gente veio então pra falar sobre a renovação dessas matrículas, né? Pros alunos aí do ensino infantil, ensino fundamental e também ensino médio. E pra entrar em mais detalhes sobre esse assunto aqui com a gente, nós já estamos aqui com a Jeane Alves, ela que é gerente do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação, a CEMEC. Bom, Jeane, de que forma então a renovação dessas matrículas deve acontecer agora, ainda no finalzinho desse ano? Bom dia, bom dia a todos. O processo de renovação de matrícula da rede municipal, ele acontece ontem, né? Nós iniciamos esse processo de 18 a 22. É importante que os pais responsáveis, as escolas, atentem pra esses prazos de 18 a 22, que consta do nosso edital, educação infantil, né? Maternal 1, maternal 2, primeiro período e ensino fundamental primeiro, segundo e quarto ano, né? De que forma essas matrículas elas podem ser feitas, Jeane? Elas são feitas de forma presencial, né? O nosso processo de renovação se constitui em quatro etapas na rede. Nesse momento nós estamos realizando a segunda etapa, que é a renovação de matrículas 1. O que é a renovação de matrícula 1? É uma renovação dos alunos da própria escola, né? Da nossa rede, da nossa própria unidade de ensino. É o momento em que as escolas se organizam, seu planejamento e atentam-se pra esses prazos, né? O cumprimento dos prazos estabelecidos no nosso edital, nas nossas normativas. Então, mais uma vez, de 18 a 22, a gente tem esse processo que iniciou ontem de educação infantil, ensino fundamental, alguns anos, e de 25 a 29, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Tá certo. Então é importante, viu, Trace, ficar atento aí a essas datas aqui passadas pela Jeane. Jeane, muito obrigada pela sua participação aqui no Piauí no Ar. Trace, agora eu volto com você. Obrigada, Hidria, pelas informações. Realmente é importante a população ter esse cuidado, ter essa atenção e não perder nenhum prazo. Muito obrigada, você é sempre bem-vinda aqui no nosso Piauí no Ar.